Sabe quando você faz uma compra e o comerciante te devolve um troco com uma nota bem velhinha, meio estragada, desgastada? E aí, será que essa nota ainda vale? Até quando ela vai ficar circulando? Calma que o BC te explica. Oi, pessoal! Eu sou a Gisele, do Banco Central, e nesse vídeo eu vou te contar o que acontece com as cédulas quando elas precisam sair de circulação. Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa clara. No Brasil, quem decide se uma nota continua circulando ou não é o Banco Central. Feita essa ressalva, vamos lá! Você pode achar estranho, mas mesmo uma nota desgastada pode permanecer em circulação. Células desgastadas com o tempo continuam tendo valor. E aquelas que apresentem algum dano, por exemplo, faltando um pequeno pedaço, em regra também continuam tendo valor. Tá, mas isso quer dizer que a gente corre o risco de ter um monte de cédula velha e danificada circulando por aí? Não, não é bem assim. Os bancos, ao receberem essas notas, devem retirá-las de circulação e encaminhá-las ao Banco Central para que sejam destruídas. É o que chamamos de saneamento do meio circulante, que contribui para a confiança que a sociedade tem no valor das cédulas que ela carrega. A destruição das cédulas pode ocorrer em grandes máquinas de processamento de última geração. Elas mesmas selecionam as notas que ainda estão em bom estado e que podem voltar a circular e destroem aquelas que não servem mais para você, para os bancos, para o comércio, enfim, para todo mundo. As cédulas também podem ser reunidas em grandes sacos de dinheiro e quando chegam uma quantidade suficiente, elas são destruídas numa máquina potente que tritura todo esse material. O material triturado vai para uma grande prensa, que forma tijolos ou blocos com as pequenas partículas dessas cédulas destruídas. São blocos como este aqui, ó, formados por cédulas de 50 reais destruídas. Esses bloquinhos não podem ser jogados fora no lixo comum, mas podem ser utilizados, por exemplo, como combustível nos fornos de produção de cimento Brasil afora. É isso aí! No site do Banco Central você encontra mais informações sobre cédulas danificadas e inservíveis para a circulação. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você quer saber mais sobre quando uma cédula danificada perde o valor e não pode mais ser utilizada no comércio, tem um outro vídeo aqui do BTC Explica que fala sobre isso. O link também está na descrição. Até a próxima!